Agradecer ao grupo de investigação que vocês têm e ao projeto Human Art, que sei que foi que tornou possível a minha vinda. O que eu vou apresentar hoje combina dois interesses. Por um lado, o meu interesse em escritos de cinema, do qual resultou o livro que a professora Margarida tem ali e um novo tópico sobre o qual eu tenho estado a trabalhar nos últimos dois, três anos, que é a eco-crítica e as humanidades ambientais. Então, este trabalho que eu fiz para um livro que vai, entretanto, ser publicado agora, agora por acaso, agora em março, que é um livro sobre realizadoras portuguesas. Não sei se já tiveram, se alguém daqui até talvez tenha participado. É um livro organizado por uma investigadora de Lisboa e pela, eu sou péssima a nomes, mas é uma colega que está na Universidade de Manchester, já bastante sénior, portanto, ela é professora catedrática e eu penso que até já estará apresentada. Daqui a pouco já me vem o nome. A Hilary, exatamente, a Hilary Owen. E, portanto, elas organizaram um livro sobre realizadoras portuguesas, que vai agora ser publicado, imitaram o livro e o que eu vou apresentar aqui é uma versão bastante mais curta, não é, de um capítulo que eu escrevi para esse livro que elas organizaram e que vai ser publicado agora e que, como disse, reúne um pouco os dois interesses, os meus dois interesses do cinema por um lado e da ecocrítica e estudos do meio ambiente por outro. A parte da ecocrítica está talvez um pouco mais diluída no que eu vou apresentar aqui hoje, porque eu sei que isto é um seminário sobre questões do feminino e então procurei apresentar mais essa secção. Eu vou ler, mas é em tom informal, se houver, entretanto, alguma pergunta que tenham, por favor, podem-me sempre interromper. Portanto, a natureza, como tem sido estudado por várias empresas, a natureza é apresentada ou como benigna, que fornece aos seres humanos meios de subsistência, ou como uma força imprevisível que contraria a vontade dos seres humanos. Esta representação cinemática da natureza, ou como boa ou como má, assemelha-se a das mulheres no cinema clássico de Hollywood, que de acordo com um estudo já muito canónico de Claire Johnston, se dividem em duas categorias. Portanto, as mulheres no cinema clássico de Hollywood, ou a boa rapariga, que é destinada ao casamento e à maternidade, ou a vamp, a fama fatal, a sua mulher sedutora, de pouca moral. Portanto, em filmes portugueses nós temos muito clara esta distinção e esta associação entre as mulheres e a natureza mudou o que não. O Luiz Épo, apenas um filme dos anos de 1930, Maria do Mar, com leitão de barros, em que temos aqui claramente o nome da mulher, Maria do Mar, já estabelece esta associação entre a mulher e a natureza e, portanto, é um filme que provavelmente conhecerão sobre uma comunidade de pescadores e o mar tem realmente esta função. Por um lado é perigoso, há muitos naufrágios, etc., mas por outro lado dá o sustento àquela comunidade de pescadores. Portanto, esta representação amivalente da natureza, que é tanto bem benévola como uma espécie de madrasta. Isto acontece em vários outros filmes clássicos do cinema português do Estado Novo, Canção da Terra, Lourdes da Serra, Jorge Bruno do Canto, etc. Já em filmes de propaganda colonial, e vocês aqui também já sei que estudam a questão colonial, a natureza normalmente é apresentada como selvagem e, portanto, um espaço a ser dominado pelos colonizadores, a ser dominado à força pelos colonizadores, em filmes como O Espírito do Império, o Chaimite, etc., em que até tem várias cenas de caça, sendo a caça, obviamente, uma forma de domínio efetivo da natureza pelos colonizadores. Portanto, dada esta tradição de representação do mundo natural, que eu descrevi aqui muito sucessivamente, o que eu tentei fazer neste artigo foi responder às seguintes perguntas. Como é que as realizadoras portuguesas navegam estes estereótipos de género, que têm vindo a ser sublinhados pelo cinema nacional, e a associação destes estereótipos com a natureza? E como é que estas realizadoras representam o meio ambiente, de forma a subverter uma visão tradicional da natureza e uma ligação simplista entre a natureza e as mulheres? E para responder a estas perguntas, eu analisei dois filmes. O documentário Máscaras, de Noemia Delgado, um filme de 1976, e Trance, um filme de 2006, portanto, 30 anos depois, de Teresa Vila Verde. Os dois filmes abordam a questão das relações entre os seres humanos e o meio ambiente, e em particular, das diferentes formas de representar as mulheres em natureza, em dois momentos importantes da sociedade, da história portuguesa recente. O filme de Noemia Delgado foi filmado em aldeias do norte de Portugal, logo após o 25 de Abril, numa altura em que Portugal estava a passar por um processo muito acelerado de urbanização, e no decorrer deste processo, muitos dos laços que uniam as pessoas à terra estavam a transformar-se muito rapidamente. O filme documenta tradições relacionadas com os ciclos da natureza, e o papel muito restrito desempenhado pelas mulheres nestes rituais, e muitos destes rituais já se estavam a perder na altura em que foi feito o filme. Já a transe, e todos os eventos narrados em transe, resultam de uma outra etapa muito importante na história portuguesa das últimas décadas, que foi a inserção de Portugal no mundo globalizado, graças ao acordo de Schengen e à abertura das fronteiras que separavam Portugal do resto da Europa. Em transe temos uma Europa transnacional, onde tanto a natureza como as mulheres são descartáveis, e as pessoas são forçadas a viver em lugares com os quais não possuem nenhumas relações afetivas, e perdem portanto a sua conexão com o ambiente natural. As realizadoras dos dois filmes assinalam os paralelos entre a representação das mulheres e da natureza, como forma de questionar os lugares comuns associados a ambas, e de criticar a desigualdades de Schengen. Vamos então começar com máscaras. Eu peço, desculpa, alguns dos slides vão estar um bocadinho tremidos porque as imagens tinham poucos pixels, mas são as que estão disponíveis, portanto é assim. Portanto, máscaras, o mundo patriarcal e a tradição rural em Portugal. Como eu disse, máscaras, documento à celebração de rituais relacionados com o solstício de inverno. Não sei se alguma de vós conhece máscaras. Nunca me ouvi falar mesmo. Está disponível no YouTube, mas a versão não é muito boa, portanto a qualidade não é muito boa. E portanto, é um documentário sobre estes rituais do solstício de inverno, em Trás dos Montes, e estas cerimónias são protagonizadas exclusivamente por homens, portanto por jovens do sexo masculino, que usam máscaras e levam a cabo uma série de atividades que normalmente marcam a transição dos jovens para a idade adulta. Quando eles passam a fazer parte do grupo que desempenha estas atividades, significa que se transformaram em adultos. Apesar do filme ser sobre estes rituais que são desempenhados só por homens, Delgado enfatiza a posição das mulheres na sociedade rural e a sua relação com o meio ambiente da região. O filme recomeça logo com um plano em movimento, que aqui não se vê porque é um plano só fixo, mas isto será depois um plano em movimento das montanhas, ao som de uma melodia entoada por uma mulher, e depois vemos nos comentários da realizadora que era uma mulher realmente da zona, que cantava, e que salienta desde logo a conexão entre as mulheres e a natureza. E depois deste primeiro plano, temos logo a imagem de um homem a lavrar a terra com uma junta de bois. Portanto, o subtexto aqui é bastante claro. As mulheres estão relacionadas com a natureza selvagem e os homens são responsáveis pela transformação da natureza. E esta dipotomia vai surgindo muitas vezes ao longo do filme. Delgado mostra-nos não só estes retratos panorâmicos da natureza, como temos aqui neste slide, neste plano em movimento, mas também se concentra em muitos pormenores, tais como árvores, pássaros, animais domésticos, etc. E este modo de filmar muito atento à ecologia remete-nos para a filmografia de outras realizadoras e realizadores portugueses, tais como António Reis e Margarida Cordeiro, que são talvez ainda mais famosos e que também filmaram o mundo rural em Portugal, e evoca o chamado ecocinema, que é uma designação relativamente recente, proposta por um crítico de cinema chamado Scott MacDonald, para filmes que chamam a atenção dos espectadores para o mundo natural. Para o mundo natural nas suas diversas formas. Portanto, Scott MacDonald tem toda uma justificação desta designação, mas é uma designação que tem sido utilizada realmente para designar uma variedade de filmes que tentam levar o olhar do espectador para a natureza, seja de que forma estética for. Para Scott MacDonald, ele realmente prefere filmes experimentais, como este. Portanto, isto seria realmente, para Scott MacDonald, um caso de ecocinema à vana letra. Esta justaposição de imagens da natureza e de sequências que retratam os costumes sociais das aldeias, enfatiza o facto de que a vida rural e estes rituais representados no filme estão muito dependentes de ciclos naturais. E, da mesma forma, os vários grandes planos de mulheres que aparecem ao longo do filme assinalam a presença de uma parte da população que se encontra excluída destas atividades masculinas. Estes rituais associados ao solstício envolvem, muitas vezes, transgressões sociais por parte dos rapazes. Temos aqui algumas das máscaras que eles usavam, que são algo assustadoras, não é? E, portanto, durante estes rituais, eles podiam, por exemplo, entrar em casa das pessoas, levar comida, comportar-se de forma desordeira, beber, etc. Portanto, tudo comportamentos que não seriam tolerados às mulheres, não é? Numa das aldeias na qual os rituais coincidem com o carnaval, os rapazes, por exemplo, desistem-se de diabos e correm atrás das raparigas, o que é explicar depois com a voz em off, não é? Noutra aldeia, os rapazes, também vestidos de diabo, chicoteiam as mulheres a fingir, não é? Para elas saírem das ruas. Portanto, aqui é uma clara alusão à ideia de que as ruas e o espaço público é masculino e, portanto, o espaço feminino é a casa, não é? Aqui mais uma, mais um slide destas máscaras, não é? Esta linguagem corporal dos rapazes é também, muitas vezes, sexualmente explícita e as celebrações envolvem o consumo de muito álcool, não é? O que sugere que as mulheres se encontram realmente em risco de serem sexualmente molestadas ou, pelo menos, assediadas, não é? Quando encontram estes rapazes na rua. Portanto, os espaços exteriores são apresentados como controlados pelos homens e as mulheres aventuram-se nestes espaços por sua conta em risco. Como a própria realizadora afirma numa entrevista, ela diz Elas não podem participar nos rituais, não é? A mulher não aparece nunca, isto é sobre uma aldeia em que há uma festa em que os homens mais importantes da aldeia se sentam à mesa. Então, há o homem mais velho, o homem mais rico, o homem mais pobre, o cura, portanto, o padre, não é? Sentam-se todos à mesa e nesta mesa dos representantes principais da aldeia não há mulheres, obviamente, portanto, são só homens. E o delegado diz, Elas não podem participar. A mulher não aparece nunca na mesa dos homens. Os mascarados são homens. As mulheres estão completamente proibidas de participar. Não podem ser mordomas, não podem ser nada. Portanto, há uma explosão completa das mulheres de todas as cerimónias, não é? A conexão entre as mulheres e a natureza é particularmente clara nas cenas que mostram os jovens a lutar contra animais ou a abatê-los. Numa das aldeias, há uma luta entre os jovens e os touros da aldeia sendo que o primeiro a bater com as costas no chão perde. E mais tarde, o filme mostra mais jovens a lutar, a imitar esta luta contra os touros, não é? Esta correlação metafórica entre a fidelidade masculina e os touros é conhecida e reflete-se em manifestações culturais, tais como a tourada, não é? Que sublinha esta conexão entre masculinidade e os touros. Portanto, esta celebração de rios de iniciação segue uma longa tradição de acordo com a qual a conduta masculina é associada a determinados animais considerados como particularmente fortes. A agressividade masculina é assim naturalizada de forma a justificar os privilégios dos rapazes e dos homens destas aldeias. Para além destas lutas contra animais, os rituais envolvem em muitas aldeias a matança e esportejamento de animais que são depois cozinhados e polígios pelos rapazes, não é? Como explica a voz em off, a matança do vitelo é uma parte essencial da celebração. E o documentário acompanha com muito, muito detalhe todos os passos deste projeto, incluindo um close-up de uma garganta de um animal a ser cortada, que nós já vamos ver, não é? E também de uma cabeça ensanguentada de um vitelo, de olhos bugalhados, que evoca a famosa cena do filme de Buñuel Anciandalu, de 1929, no qual o olho de uma mulher é cortado ao meio com uma lâmina. Sabemos que, na verdade, era o olho de uma vaca, não é? Mas no filme, ficcionalmente, seria o olho de uma mulher, que tem uma série de implicações até teóricas, não é? A ideia de que a mulher não pode ver, e que o cinema é um olho masculino, etc. Portanto, todas as implicações de tirar um olho no cinema. Portanto, eu queria mostrar agora uma secção do filme, não é isto? Sim. Portanto, aqui temos, então, um ritual que aponta não só para uma relação de domínio em relação ao animal, não é? Que serve para cimentar o grupo, isto é uma teoria que já Freud dizia, não é? Que a matança de um, neste caso, de uma figura simbólica como o pai, ajuda a coesão do grupo. Aqui é a matança do animal, que ajuda a coesão daqueles que matam, não é? Mas este ritual aponta também para outras assimetrias de género. Portanto, estes grandes planos dos animais a morrer ou já mortos assemelham-se na economia do filme aos grandes planos de caras mulheres, de caras femininas, que se encontram intercalados nas sequências de ação protagonizadas pelos homens. O sangue que joga dos animais mortos não pode assim deixar de evocar o sangue da menstruação, especialmente quando interpretado à luz desta conexão entre os animais sacrificados e as mulheres das aldeias. O subtexto. Sim, sim, diga-me. Desculpe. Também normaliza o mercado a violência do homem, que é um referente do povo. Sim, eu acho que... Não sei se há aqui um desejo de normalização ou um desejo de condenação fica ambíguo no filme, porque não é um filme abertamente feminista. É um documentário. É um documentário. Mas há documentários mais ativos politicamente. Este não. Este é neutro, realmente. Mas pelos comentários que a realizadora depois vai fazendo ao longo dos anos, percebe-se que havia uma consciência destas desigualdades de género, pelo menos, e um esforço de as mostrar. Sim, sim. O documentário do tipo é reculógico, não é? Exatamente, exatamente. Na linha do António Reis e da Margarida Cordeiro também. Foi feito em que contexto este documentário? Portanto, ela recebeu financiamento na sequência do 25 de Abril, porque é um documentário de 76, para ir filmar para as aldeias remotas, as tradições do povo. Para passar na televisão, por exemplo, para ter essa intenção? Não, não. Cinema, cinema. E não foi muito visto. Portanto, não era um documentário muito visto ainda hoje e na Alcadê também não foi muito visto. Mas é muito gráfico, não é? É, exatamente. E, portanto, o subtexto destas cenas, que é a passagem dos homens para a idade adulta, envolve uma aprendizagem em como exercer domínio tanto sobre a natureza como sobre a população feminina das mulheres, não é? Num comentário bastante significativo, era um destes comentários a que eu me referia, não é? Não é? A Medalgada, ela tem a consciência, não é? desta... do facto das mulheres não terem qualquer papel nestas celebrações. E ela diz, a única coisa que fazem as mulheres é cozinhar o vitelo ou o bode que são sacrificados, não é? Então, fazer este tipo de documentário já mostra que havia uma consciência feminista pelo menos incipiente, não é? Desta... do facto das mulheres serem postas de lado em todas as celebrações. Portanto, elas são relegadas para as margens das cerimónias, mas o filme mostra-nos que tanto as mulheres como os animais são cruciais para as celebrações, não é? Concluindo, então, apesar de não ser um filme abertamente feminista, como eu dizia, nem de defender diretamente o ativismo ambiental, o documentário chama a atenção para a persistente associação das mulheres e da natureza neste contexto patriarcal. E ilumina também os mecanismos que subjazem a opressão das mulheres e de elementos do mundo natural. O filme, como eu já disse, foi filmado logo após o 25 de Abril e em alguns poemas que são lidos numa das celebrações há algumas referências à Revolução, que são as únicas referências ao 25 de Abril durante o filme inteiro, portanto, filmado neste momento histórico de transição, mas é, por um lado, uma homenagem um pouco nostálgica a este mundo que se estava a perder ou com estas mudanças sociais que estavam a decorrer na altura e é, por outro lado, também uma condenação deste mundo patriarcal. Portanto, eu acho que esta ambiguidade é muito clara no filme, por um lado há quase que uma nostalgia destas tradições que se sabia que iam desaparecer e que hoje em dia provavelmente já não existem, não é? Portanto, há este olhar nostálgico de uma pessoa que vem da cidade sobre uma série de tradições e de modos de vida que estão... turísticos também destes culturais. Desses culturais. Vamos lá para ver uma exposição. Porque... Não, provavelmente, da matança do Vitello, mas dos diabos à solta, nas aldeias... Pois, dessas coisas. E mantém. Pois. Já numa das aldeias em que ela filmou, os rituais foram encenados. Isto é dito no filme, já não havia pessoas a fazer. Os rituais tinham emigrado para a França. E tem que ter evitado muito as tradições nas aldeias em que podem provar porque há muita desacupressão. Pois. O Carnaval, agora não vai a ser a melhor a ser a melhor a ser a melhor e a ser a melhor a ser a melhor. E eu acho que há esse olhar ambíguo, não é? Por um lado, a nostalgia e por outro lado, a condenação destes rituais muito marcadamente patriarcais, não é? E a própria realizadora, ela tem consciência na sua própria prática como realizadora, ela diz, eu era uma mulher muito só no meio de tantos homens. Isto aqui ela refere-se não aos rituais, mas ao facto dela trabalhar como realizadora no meio masculino. E, portanto, eu acho que esta perspectiva feminina acaba por marcar o documentário que ela faz, não é? Portanto, é uma obra que descreve ritos de passagem masculinos, mas ao ser realizada por uma mulher, acaba por problematizar todas estas tradições que se baseiam numa visão dos homens como mestres e senhores tanto do mundo natural como das mulheres que viviam nessas regiões. Portanto, passando agora para a transe, temos, como eu disse, um outro momento histórico, As Mulheres e Natureza, numa Europa globalizada e, provavelmente, trans, conhecerão, não é? Portanto, é um filme que leva-nos para outro momento histórico, como eu disse, o daquilo das fronteiras que separavam Portugal com o resto da Europa e mostra-nos as consequências desta liberdade de circulação de pessoas e mercadorias. Estamos aqui bem longe do cenário rural de máscaras, onde imperavam tradições antestrais e temos aqui um mundo globalizado onde tudo é transiente e onde as pessoas se deslocam facilmente em busca de melhores condições de vida. O filme, como sabem, narra a vida de uma mulher jovem, Sónia, Ana Moreira, que deixa a sua cidade natal para ir viver para a Alemanha e depois acaba por ser raptada e vendida para prostituição, primeiro na Alemanha e depois em Itália e chegando no final do filme a Portugal. Temos aqui um slide da Ana Moreira. E, portanto, apesar de ser um filme de ficção, trans representa o destino de muitas mulheres e de muitas raparigas da Europa de Leste que são forçadas a prostituírem-se em países mais ricos do Ocidente por traficantes que as mantêm numa situação praticamente de escravatura. Portanto, Máscara estava inserida numa cultura e meio ambiente do Norte de Portugal em sociedades agrícolas nas quais a vida era ditada por ciclos naturais e, portanto, concentrava-se nesse esforço de eliminar os elementos e esta relação com a natureza muito próxima está quase completamente ausente de Trance que é um filme sobre o desenraizamento da protagonista que impede que ela estabeleça estas ligações profundas com o ambiente natural nos vários países onde ela se desloca. Mas o filme de Vila Verde, tal como o Delgado, estabelece um paralelo entre as mulheres e a natureza. mas enquanto que Delgado chama a atenção para esta ligação entre as mulheres e a natureza como forma de enfatizar uma divisão patriarcal que depende da dominação da natureza o filme de Vila Verde vai sublinhar as semelhanças entre uma relação distante e indiferente para com a natureza e uma relação semelhante para com as mulheres. O filme assinala as repercussões negativas deste transnacionalismo e do capitalismo global regimes nos quais os seres humanos e não humanos só são valorizados na medida em que podem ser facilmente e rapidamente convertidos em dinheiro. Logo no início de trança temos alusões à natureza temos pessoas a andarem ao som do vento o que aponta logo desde o início para o movimento que vai ser a parte central do filme temos imagens do Rio Neva a passar rapidamente que remetem mais uma vez para as deslocações para o movimento e depois temos longas sequências que mostram uma paisagem gelada nos arredores de São Petersburgo São Petersburgo é basicamente uma ilha no meio de gelo no inverno e portanto esta paisagem gelada que é filmada através de imagens aéreas pode ser interpretada como uma metáfora visual da vida da protagonista que está numa espécie de paralisia tanto emocional como econômica para a qual a única saída vai ser a imigração para fora da Rússia e estas sequências que mostram os campos gelados são acompanhadas por um diálogo que parece quase um pouco fora do lugar na economia do filme entre uma criança e um adulto e a criança pergunta um planeta é para destruir quando queremos? Sim sempre? Sim portanto aqui temos um diálogo com reflexões ecológicas que prefigura a destruição do mundo de Sónia quando ela é escravizada e forçada à prostituição e aponta para a ligação entre a degradação ambiental e a destruição da vida humana neste mundo globalizado que nós vemos no filme críticos como Pietari Kappa vêem neste tipo de cinema transnacional uma oportunidade para chamar a atenção para problemas ecológicos na medida em que este cinema como diz Kappa oscila entre as especificidades do lugar e as ambiguidades do que é planetário evitando assim algumas das limitações da dicotomia entre formas globalizadas e nacionais de ecocinema Kappa concorda aqui com outros neste caso outras críticas como o Ursula Heisen segundo o qual o pensamento ecológico tem de ter em conta tanto lugares específicos como uma visão planetária de questões ambientais de forma a ter um impacto positivo portanto os filmes transnacionais ajudariam a criar esta visão global do que são os problemas ambientais e trans eu penso que contribui para este objetivo de chamar a atenção para problemas ambientais ao mostrar a separação dos seres humanos do espaço que os rodeia neste mundo globalizado o filme apresenta o mundo natural como um lugar de passagem entre uma cidade e outra mostrando que o transnacionalismo resulta frequentemente numa sensação de alinhamento e de perda a experiência de viver próximo da natureza em comunidades como aquelas que são representadas em máscaras desaparece aqui mas a promessa de liberdade que esta abolição destes vínculos tradicionais à terra poderia representar especialmente para as mulheres que poderiam sentir-se emancipadas quando são abolidos destes vínculos tradicionais isto não acontece em trance a protagonista enfrenta uma natureza que é indiferente ao seu sofrimento da mesma forma que os seus raptores são indiferentes portanto como os laços entre seres humanos se desmoronam no mundo globalizado a relação entre os seres humanos e a natureza também é destruída o resultado é uma forma de dominação das mulheres ainda pior do que aquela que era representada em máscaras na medida em que mulheres como Sónia se tornam objetos usados para o prazer masculino e postos de parte quando já não servem para este fim Sónia é frequentemente mantida em espaços fechados como aqui temos um contentor em que ela é presa mas trance não subscreve esta ligação tradicional entre espaços fechados e prisão e espaços abertos e liberdade por exemplo quando é raptada logo depois de ser raptada Sónia foge para uma floresta provavelmente lembram-se desta cena ela tem uma camisola verde e esta camisola verde faz com que ela se misture um pouco com as árvores e parece sugerir esta ligação da mulher com a natureza ela está vestida de verde está num espaço natural etc. vemos também uma árvore a cair que foi provavelmente cortada para madeira ouvimos sons de tiros provavelmente caçadores e portanto parece haver este paralelo entre por um lado a mulher que está a fugir para a natureza e o mundo natural que a acompanha mas talvez por se encontrar numa terra estrangeira Sónia acaba por não encontrar refúgio numa natureza que lhe é estranha ela caminha pela floresta mas não consegue encontrar alimento nem em nenhum lugar para se esconder e acaba por a câmera filma estas imagens desfocadas do ponto de vista dela sugerindo que ela está a perder a consciência uma desorientação e depois ela acaba por ser apanhada outra vez pelo raptor quando está deitada ao pé de uma árvore ou seja ela não consegue encontrar esta conexão e este refúgio com a natureza talvez a sequência mais chocante de transe nem sei se vale a pena vamos só ver um bocadinho deixem-me ver 1 minuto e 44 se viram o filme provavelmente que cortam-se temos que fazer outra vez aquilo como é que era fazemos assim agora está a sequência é mais chocante só para dar algum contexto antes de vermos portanto à medida que a situação vai piorando a Sónia começa a alucinar começa a ter alucinações e a lembrar-se da natureza da terra natal ou seja da Rússia começa a pensar sobre a neve etc e há uma justaposição muito interessante da neve e de Portugal no final do filme em que ela tem temos várias sequências dela na neve que são imaginação e depois temos a situação real dela em Portugal mas eu penso que a sequência mais chocante de todo o filme é quando ela é violada por um cão como castigo de tentar fugir mesmo no final já próximo do final vou só mostrar vou só mostrar uns segundos se não se chega a ver nada talvez seja pior não é? eu ouvi mas não vou por isso não é? mas eu não consigo nem contar o seu filho ela acaba por falar bem russo portanto isto é uma secção de alucinação não é? mas ela no fim sai não sai quer dizer tem uma visão que no final do filme ela sai desta esquema não ela fica é entregue a outro senhor digamos lá em Portugal Jesus mas acho que o senhor já está agora não tem tratava esta é a parte depois podemos o filme é muito amigo no final mas a ideia é que ela fica com outro protetor dá para ter uma ideia não vale a pena continuar assim não 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 pronto pronto então nesta sequência em que ela é violada por este cão é um castigo infligido com punição pela sua última tentativa de escapar já quase no final do filme temos aqui como vimos imagens desconexas do corpo nudo da protagonista os gritos dela e o ladrar do cão e portanto aqui a separação de Sónia do mundo natural das plantas e dos animais está completamente consumada e é um animal que contribui para a sua mais completa abjeção o corpo de Sónia tal como os elementos naturais neste caso o cão tornam-se nas palavras de Ana Filipe Prata que escreveu sobre este filme Vida Nua e ela usa aqui a terminologia do filósofo italiano Agamben Agamben portanto Naked Life em inglês ou Rondamenta Nuda em italiano portanto vida simples sem quaisquer proteções digamos nem pelas bare life sim exatamente Naked Life em inglês Giorgio Agamben Ana Filipe Prata ela escreveu um comentário sobre o filme e portanto nem a Sónia nem o cão gostam das proteções fornecidas pelo hábito e pelo costume nas sociedades tradicionais tal como aquelas representadas em máscara mas também não gostam das proteções garantidas por lei nos Estados Nações modernos portanto elas ficam num livro por isso é que elas são ela e o cão esta vida nua os espectadores veem apenas partes do corpo dela e do cão nesta sequência o que aponta para esta fragmentação de ambos que se tornam apenas pedaços de carne prontos a serem trocados por dinheiro neste mundo globalizado que explora os mais indefisos portanto tanto no filme delegado como no de Vila Verde e isto para concluir o destino das mulheres está associado ao do ambiente natural ambas as realizadoras evitam ainda assim cair numa narrativa redentora que postularia uma espécie de união idealizada entre as personagens femininas e a natureza mas ambas reconhecem a relação entre a posição social das mulheres e atitudes para com o mundo natural estas duas variantes estão relacionadas em máscaras a associação entre as mulheres e a natureza aponta para a dominação de ambas numa sociedade patriarcal filmado logo após 25 de abril o documentário tece um comentário à subordinação social das mulheres uma situação que reflete a ideologia patriarcal e paternalista que marcou o Estado Novo o documentário mostra que os homens eram vistos como o elemento ativo na transformação e domínio do ambiente natural e também nas cerimónias representadas no filme sendo as mulheres relegadas para as margens destes rituais de solstício e funcionando tal como o mundo natural como mero pano de fundo de tração delegado enfatiza-se a posição subordinada das mulheres mostrando ao mesmo tempo que era o seu trabalho que tornava possível tanto o dia-a-dia na aldeia como as próprias celebrações e critica assim a marginalização das mulheres na vida pública já trans apresenta-nos um mundo fora dos eixos out of joint como dizia Shakespeare onde as ligações entre seres humanos e entre os humanos e o meio ambiente foram destruídas pelas dificuldades económicas e pela experiência de imigração e no caso de Sónia pela escravatura sexual o filme mostra que a associação tradicional entre as mulheres e a natureza é uma construção simplista e artificial e assinala que as constantes deslocações de pessoas no mundo globalizado impedem a criação de novos laços mais profundos entre as mulheres e o ambiente natural a separação entre os humanos e a natureza numa Europa transnacional na qual as pessoas estão constantemente em movimento acompanha a exploração das mulheres que se tornam meras comodidades bens para serem comprados e vendidos portanto filmado num momento de transição que preconizava grandes mudanças sociais Máscaras criticava uma estrutura social patriarcal e ossificada que já estava prestes a desmoronar-se no momento em que o documentário foi realizado trans por seu lado mostra o lado negativo de algumas destas transformações sociais que estavam a ocorrer quando Máscaras foi filmado e que levaram à destruição em grande escala do mundo natural e de alguns seres humanos tais como as mulheres economicamente vulneráveis o filme mostra que a sociedade globalizada nos nossos dias depende da exploração destes seres humanos e não humanos cujos corpos são usados e depois descartados quando já não são considerados rentáveis muito obrigada aplausos e aí